O ex-ministro Sérgio Moro deu seu primeiro discurso político, lançando a sua pré-candidatura à presidência da República pelo Podemos. E a gente vai falar sobre esse discurso, eu estive lá pessoalmente escutando o ex-ministro, a gente vai analisar ponto a ponto, ou os principais pontos, acho que mais interessam do discurso, pra falar sobre essa candidatura da terceira via, que, segundo mostram as pesquisas, é até agora a candidatura mais sólida de todas. Mas não sem claro você fazer aquele pedido de condução coercitiva no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar também, tem um lançamento manual de debates, se você quiser entender mais sobre liberalismo, sobre conservadorismo, se você quer começar a entender, a se inteirar mais sobre política e não sabe por onde começar, tem um livro justamente pra isso, só clicar aí no link que vai estar na descrição se você quiser adquiri-lo. Muito bem, então o ministro Sérgio Moro se filiou ao Podemos, um partido político que tem no Senado, uma maioria de parlamentares que são chamados parlamentares lavajatistas, ou muda-senado, que são parlamentares mais ligados ao combate à corrupção. A abertura do evento de filiação foi feita pelo senador Álvaro Dias, que disputou a presidência da República, e que inclusive, quando disputou a presidência, prometia nomear o ministro Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Mas vamos ao que interessa, vamos falar objetivamente sobre o discurso do Moro. Falou, evidentemente, sobre o combate à corrupção, sobre sua trajetória pessoal, enquanto professor, enquanto juiz, sobre a sua atuação também junto à sua esposa. Falou que a esposa trabalha num escritório de advocacia, que sensibilizou ele para as questões de doenças raras, de pessoas com deficiência, trazendo mais a parte social para o discurso, reforçando que saiu do governo Bolsonaro, porque não teve aquela carta branca que foi prometida a ele para o combate à corrupção. O meu desejo era de continuar atuando como ministro, em favor dos brasileiros. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Queria combater a corrupção, mas para isso, eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. Quando eu vi meu trabalho boicotado, quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro. Que ficou um ano nos Estados Unidos e que decidiu não abandonar o seu país, que decidiu externar suas opiniões, que decidiu dar a cara para bater e o meio que ele encontrou para isso foi justamente a política. Então, falou muito sobre o discurso do combate à corrupção, enfatizou que a gente não quer ter nem mensalão, nem petrolão, nem rachadinha. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Que justamente defende, na sua pré-candidatura à presidência da República, à prisão em segunda instância, defende que você tenha políticas, você tenha forças-tarefas de combate à corrupção, aos moldes da força-tarefa da Lava Jato, mas foi além disso e foi para uma parte que especialmente me interessava, que é a parte econômica. Falou sobre, defendeu a abertura comercial, defendeu a modernização da nossa economia, defendeu uma reforma tributária, disse que já passou da hora de a gente fazer uma reforma tributária, de simplificação dos impostos. E ao olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas, o que a gente percebe é que ninguém está pensando nas pessoas. Mesmo quando se quer uma coisa boa, como esse aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, vem alguma coisa junto ruim, como o calote de dívidas, furo no teto de gastos e o aumento de recursos para outras coisas que não são prioridade. Quando o governo resolve finalmente vender uma empresa estatal, como a Eletrobras, aprova junto uma série de jabutis. Precisamos reformar nosso sistema confuso de impostos. Há quanto tempo nós falamos em fazer uma reforma tributária? Isso nunca é feito. Defendeu o teto de gastos também, que tem sido absolutamente destruído, solapado pelo governo Bolsonaro, responsabilidade fiscal, mas com um programa social robusto. Ele se posicionou favoravelmente ao aumento do Bolsa Família, ao aumento do Auxílio Brasil, mas com responsabilidade fiscal, promovendo os cortes de gastos necessários para criar o espaço fiscal para esse programa social. Me surpreendeu positivamente ele ter falado abertamente sobre privatização, que empresas têm que ser privatizadas mesmo. Precisamos privatizar estatais ineficientes. Precisamos abrir e modernizar nossa economia, buscando mercados externos. Mas nesse país que compartilhamos o nosso senso de comunidade impede que adotemos um capitalismo cego, sem solidariedade ou compaixão. O nosso senso de justiça, os nossos valores cristãos, que são compartilhados pelas outras religiões, exigem que as grandes desigualdades econômicas sejam superáveis. Uma das prioridades do nosso projeto será erradicar a pobreza. Acabar de vez com a miséria. Falar também sobre a abertura de mercado, ter falado também um discurso muito parecido com o Ricardo Paes de Barros, que é um economista liberal, mas conhecido por ter sido um dos arquitetos do Bolsa Família, dizendo que um dos seus principais objetivos vai ser erradicar a miséria, erradicar a pobreza, com uma estrutura que nós já temos hoje, que são as estruturas dos CRAS, dos Centros Regionais de Assistência Social, e que hoje implementam diversos programas e que podem, e tem uma massa de pessoas, de profissionais de assistência social, que podem ser melhor aproveitados, dando ajuda para o cidadão na ponta que mais precisa, seja numa vaga, numa escola, às vezes é uma mãe que quer trabalhar, que quer empreender e precisa colocar o filho numa creche, às vezes é um sujeito que quer empreender, mas precisa de uma assistência técnica para aquilo, não sabe como abrir uma conta no banco, não sabe como conseguir o microcrédito, enfim, é um discurso que, inclusive, eu li recentemente, um livro em que o Ricardo Paes de Barros participa com um artigo, organizado pela Laura Miller, que é uma professora do INSPER, uma pesquisadora do INSPER, que trata justamente sobre isso, sobre como o governo poderia ter utilizado o auxílio emergencial para criar um banco de dados extremamente rico sobre as necessidades, sobre as peculiaridades de cada família em situação de vulnerabilidade, mas jogou essa oportunidade no lixo. Enfim, Sérgio Moro defendeu uma visão da economia liberal, defendeu que o Estado não se intrometa na vida do indivíduo, defendeu que não haja essa interferência na economia e que o cidadão tenha liberdade para empreender. Um ponto que ainda falta na minha avaliação no discurso do Sérgio Moro é justamente tratar de governabilidade, é tratar de como implementar essas propostas. E eu acho que o que beneficia, um ponto levantado por ele, que beneficia a governabilidade é defender o fim da reeleição. Se um dos primeiros projetos de um Sérgio Moro presidente for enviar o fim da reeleição para a Câmara dos Deputados, isso já ajuda, porque os parlamentares já não veem o presidente da República como um concorrente para as próximas eleições. Ele já está fora do jogo, ele já está fora do baralho, e isso ajuda na cooperação para aprovação de reformas, porque ninguém vê ele como um concorrente, ninguém vê ele como uma ameaça. Que é o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, no terceiro mês de eleito, já estava falando em reeleição, já estava em campanha aberta pela sua reeleição. Então, falta esse trato político, como é que vai ser uma composição ministerial, falta apresentação de equipe, quem é que vai estar junto com ele, formulando essas políticas públicas, quem é que vai estar junto com ele, diz que está conversando com especialistas, mas a gente precisa ter nomes, a gente precisa ter uma confiança, uma robustez na equipe dele para garantir que ele não esteja sozinho, mesmo porque prometer ou levantar todas essas bandeiras que ele levantou estando sozinho é absolutamente impossível levar essas pautas adiante, principalmente no Congresso Nacional, que a gente vai ter na próxima legislatura, fortalecido pelo orçamento secreto do Bolsonaro. Então, acho que uma das vulnerabilidades ainda a serem corrigidas no discurso do Moro é a questão da governabilidade, e um ponto que eu vou já deixar muito claro para vocês, já tenho deixado claro em outros vídeos, não vou aderir incondicionalmente, não vou aderir cegamente à candidatura de quem quer que seja, não vou incorrer no erro que maior parte da população brasileira incorreu com o Jair Bolsonaro de dar carta branca, não. Meu apoio a Sérgio Moro, que foi sem ser um candidato à presidência da República, e confirmando uma boa equipe econômica, um bom projeto econômico, vai ser um apoio crítico, vai ser um apoio independente, e vai ser um apoio que vai ser mais uma cobrança do que um endosso, para ele seguir exatamente aqueles programas que ele tem levado em frente, que ele tem levantado, não dá para a gente cair numa, como eu vi, infelizmente, no evento, gente que já estava histérica, gente que já estava desesperada, é isso aí, pelo amor de Deus, vou chorar, é meu presidente, não sei o quê. Não, não é esse tipo de coisa que faz um apoio saudável a uma candidatura à presidência da República, e a gente já viu isso, tanto com o Lula, como com o Bolsonaro, não devemos repetir esse erro, nem com o Moro, nem com o candidato, nenhum. O apoio tem que ser baseado no programa, não tem que ser baseado na pessoa, não tem que ser baseado numa personalidade, mas tem que ser baseado em ideias, tem que ser baseado no programa de governo, e a partir do momento que o sujeito se afastar daquele programa de governo, ele tem que ser criticado, ele tem que ser atacado, ele tem que voltar para os trilhos daquilo que prometeu, e justamente por isso, o eventual apoio ao Sérgio Moro, tem que vir acompanhado dessa independência, desse pragmatismo, justamente para manter um eventual governo Moro dentro dos trilhos. É isso, gente, até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri